Paulo Ricardo da Silva Ferreira, suspeito do assassinato do policial militar de Jaume Aparecido da Silva, foi preso e encaminhado à delegacia de Rondonópolis no domingo, dia 28 de janeiro. O homem detido foi apontado como um dos autores do crime após equipes da polícia encontrarem no veículo utilizado no dia documentos pessoais de Paulo Ricardo. O foragido foi localizado pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis. Ao ver os policiais, o suspeito quebrou o celular e jogou o aparelho contra o chão para evitar que as equipes encontrassem nomes de outros suspeitos no crime. Em seguida, ele se entregou à polícia. Importante lembrar que o sargento da polícia militar de Jaume Aparecido foi morto enquanto caminhava na cidade vizinha de Pedra Preta. No dia do crime, o carro utilizado foi encontrado abandonado e em chamas. As investigações do caso ainda estão em andamento.